E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor? Hoje eu tô aqui na Expo Lacan. Vem comigo que eu te mostro tudo. Vem! Agora eu tô aqui com o Antônio da Asca Toys. Oi Antônio, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu também. Fala um pouquinho pra gente qual que tá sendo a reação de vocês da Asca Toys que ganharam o prêmio da Nickelogen aqui na feira. Ah, pra nós foi uma surpresa muito grande. Um prêmio que a gente não esperava, a gente ficou bastante surpreso. E claro, toda a equipe Asca Toys merece o prêmio. E fala pra gente o que você tá achando aqui da feira. É uma feira ótima, uma feira de negócios. Pra nós tá sendo muito gratificante porque nós estamos licenciando vários produtos slime. E ir pra Asca Toys é sempre um prazer estar aqui. E conta um pouquinho do Slime Nick. O Slime Nick é um sucesso. A gente já se vê desde a feira de brinquedos. O Slime Nick tá vendendo bem, as crianças tão adorando as cores, os cheiros. Tá assim, tá quase virando uma febre. E onde é que eu posso encontrar o Slime Nick? Ah, você vai encontrar em todas as lojas. A gente tá agora com uma equipe de vendas muito forte. Estamos trabalhando com um pessoal muito bacana pra colocar mais e mais e mais lojas. Cada vez mais tem Slime disponível pras crianças. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço. Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.